Eu preciso ter ela pra me amar ela, tipo amor sem limite Quando eu passo com ela fumando uma vela, e ela toda nos kit E uns até me olham, vêm me falar, vem me ter foguetão Então disposa Zé, cê sabe como é, aqui você não pega não Inflação de segundos, o meu coração com ela vai de zero a cent Te taquei a primeira, a segunda, a terceira, sei que de quarta ela vem Então pisa no freio, não pode brecar, muito menos me derrubar Que eu vou te levantar, por cima vai ficar, mas eu não vou te machucar E olha amor, mas que coisa louca, vejo o solo está batendo lá no céu E fica mais bonito no toque pra baixo, sem dar luz verde no painel Fui eu que deslacrei, primeiro que andei, e único que acelerei Sempre te amarei, nunca esquecerei, tudo que com você passei Tudo que com você passei, te apresenta minha namorada Taguei bar com o caramelo, deixei ela toda nos ferros Linda é seu modelo aéreo, deixei de lado, desgostei Não quero saber da minha Z, XT, XJ6 Taguei bar com o caramelo, deixei ela toda nos ferros Linda é seu modelo aéreo, deixei de lado, desgostei Não quero saber da minha Z, XT, XJ6 Se catar é gay, eu me casarei Aê, é um a zero pro DJ, XJ6 Porra, porra, respeita Te apresenta minha namorada Taguei bar com o caramelo, deixei ela toda nos ferros Linda é seu modelo aéreo, deixei de lado, desgostei Não quero saber da minha Z, XT, XJ6 Se catar é gay, eu me casarei Te apresenta minha namorada Taguei bar com o caramelo, deixei ela toda nos ferros Linda é seu modelo aéreo, deixei de lado, desgostei Não quero saber da minha Z, XT, XJ6 Se catar é gay, eu me casarei Se catar é gay, eu me casarei Se catar é gay, eu me casarei